And we are back people! Voltámos! Metias Blade of Exile a nível 3 e o Pei o Arco para o máximo que é o nível 2. Jura o lugar! Não sei se o Sr. Carlos quer fazer o boss? Vou fazer o boss! Vamos deixar o Sr. Carlos fazer boss, que é o Hades! Olha! Não vi ninguém mais pra cá. Portanto, cadê o Hades? Portanto, ele está a explicar como o Kratos matou a sobrinha Athena e a mulher Persephone, não me lembro do nome dela, vou botar no vídeo anterior, vejam esse primeiro. Não é para o nome? Exato, não. Sim, está a explicar como matou o irmão Poseidon, matou a sua linda rainha do submundo, não me lembro do nome, que acho que é Persephone e a sobrinha Athena. E é assim que Kratos responde, romando pelo chão. Não! This is my incarnation! Fight begins now! Como podem ver, é uma carinha bonita. O chapéto de J.A. L.U.R. e um sisk, ele faz um sneak attack, tem embush. É o triângulo. Disse. Sim, upei as blades, a resile, podes desativar. Eu upei o triângulo por causa que é o ataque mais pesado, tira mais dano, salta. Vamos. E como é o ataque mais rápido e como é que isto tem mais ou menos speedrun. Não faça, já. Sim. Podes fazer como normal, carrega na bomba. Carrega na bomba. Carrega na bomba. Podes ficar calmo, está. Sim, vou arrancar pedaços do corpo dele. Tu agora vais matar o pedaço. Mata o pedaço antes que volte com o corpo. Carrega na bomba. Escusáveis de ter feito isso, que pode ser bastante fácil. Podes carregar outra vez para cancelar. Why, why, why? Porque ele vai saltar e vai para trás. Não, vai para trás, vai para trás filho. Vai para onde o chão não está breto exato. Estás aí baixo. Não, mexas. Por causa disso. Isso não tens, isso não tens. Não, acho que tens que fazer isso pelo menos mais uma vez, acho eu. Sim. O padrão de ataque vai mudando, para não se sentir igual. Está-te a puxar a alma. Não puxar a alma. A alma é minha. Exato, é dele. Carlos é a máquina. Segue-se mexendo na linha de cinta. Como podem ver, exato. Carlos is killing him. Not with, não com fogo. Está a matá-lo, não com fogo. Not with fire. Mas com combinações de ataques pesados. A.K.A. Triangle. For the kill. For the kill. Sim. Ele de cada vez vem. Já sei como é que quer fazer. Sim. É simples, não é nada. Se estiveres mal, se podes usar o L2, que não tem o poder exato. Sim. A nível 3 já saem flechinhas. Não. Já vem flechinhas. Ok. Se estiveres, podes carregar o L2 e desviar-se aí quando o ataque e depois mandar flechinhas. Não pode morrer. Se morres vais apagar este dia. Oh yes. Não. Não vais morrer nada. Não, tem que mandar isso para as carregar. Acho que... Não sei. Queres que eu mando se poda com as coisas e dizer-te quantas mais vezes? Não. Então pronto. É... Mata os braços que ganham de vida. Consigo. Já estás quase full. Mata também o porcinho antes que chegue ao asus porque senão tens que repetir a parte toda. Pronto. Estás full again. Não é... Não é a grande destreza. Ele se te acertar, acertou. Se te não acertar, temos pena. Vais a ir para trás quando ele não faz isso. Por que é que postes para a frente? Tem que os descente. Ah, atrás. Aí. Exato. Fica-se a ir para trás. Estás numa zona boa. Quando vises a terra preta vai tudo para trás. Não precisa ir para trás. Eu não sei. Agora desvia. Sempre a desviar. Sempre nessa na lógica. Não é Aduken. É andar. Corra. Aduken. 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 O Yoshi Mini. Exato. Podes carregar na blog. Sim. Watch Blitz online, bitches. Bitches. Bitches awesome. Sou fanático e parece anime. Epic combo fight. Ah, mas... You will see J.R. Pum. Aduken. E agora... Tango board. Aduken. 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 Atacas basicamente. Não dentes para dentro do rio. Puxa para trás também. Exato. Carrega a bola e com o analógico que faz os dodges faz para trás. Exato. Que ele puxa. E depois atacas. Carregas bola quando aparece bola. Exato. Agora calma. Exato. Agora calma. E agora podes fazer bolinha. Die Hades die. Pode ver. É uma epic coisa para ganhar. Boom. You have a new weapon. Dead? Ainda não. Está meio dead. Pronto. Pronto. You have now have... Hades. Taken from Lord Hades himself. What is it? Regiu? Podes matar esses. Gaffes. Eppercut. 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 Acho eu. Eppercut. Hook. For our... Foreign friends. This to me is the best... Second best weapon in the game. Because... It has awesome combos. Exactly. Now you fight with his body. Podem ver é um bichinho bonito. Feito má porra. Podes descargar no Eldium. Ali. Ali rápido. To fight? Ali. Naqueles ganchos que descarregas. Eldium quando ele faz esse ataque. Ah. Que é para ele ir para trás. Que é para ele ir para cá. Exato. Esse é o único em que ele não rebola. Puxa. Se a si mesmo. Vai. Faz. Solta. Exato. Carrega. Que ele faz esse ataque e chupa tanto mana. Um pouco. Não sei que ataque quiser que esse treina mana. Portanto pode experimentar. Exato. Exato. Summon the beast. Chama-me um cervejo para ti. Oh my gosh. Então faz. E se quiseres eu faço o próximo boss. Simplesmente. Toda vez ele morre. Agora carrega o bolo. Segunda parte. Die Heddy. LoL se vai descarguir. Pode usar a mana toda se quiseres. Agora calma. Vai com calma. Quadrado. Quadrado. E agora puxa as almas dele. Como podem ver o Kratos lembra-se do que eles fazem. E vamos ter uma mini cutscene. Onde ele absorve a alma do Hades. No apelo. E agora Hades is dead. E vamos ver o que acontece quando se mata o rei do surmundo. O Hades. Todas as almas que ele apanha são agora liberdades para o mundo. Quer que elas sejam boas, mares ou como o Kratos, o Breton. Vier. Aqui menos. Exato. Aquelas também a posso fazer. E o Hades. Sim. Este jogo nós não vamos censurar. Por um ver. O que... O jogo é... Rated 16. I think. Let me see. Rated 18. Como podem ver. I think. Mais 18. Portanto. E agora tens a habilidade de andar no rio Styx. Sem... Se afogar ou matar. Podes por nada. Podes por nada. Vai para baixo. Deixa eu fazer esta parte. Que é para não precisar de ver a bodega. Vamos parar por aqui. É... Entrem para dentro disto. Não se sigam logo em frente. Mergulhem. E venham para trás. É isso. Só mesmo por causa disto. É... Exato. Quando acabarem o jogo. Dá-vos acesso a coisas fofas. Do estilo. Mais mana no máximo. Infinite Rage. A Sparta. E por aí fora. E por aí fora. E por aí fora. Carreguem L1. E ele troca rapidamente de arma. Para fazer combos mais rápidos. Ou carreguem nas cercas. E acabamos aqui o episódio. E continuamos na manga. Então pronto. Vamos embora. Deixar aqui uma foto do Kratos. Está aqui o Kratos com você. Fazer um 360 no ar. Vejo o Kratos. Kratos Power. Sexy Kratos. E vemos no próximo episódio. Peace. Kratos. É o Kratos. É o Kratos. E o Kratos. É arroz. Sai doi.